meus irmãos a graça e a paz em nome de Jesus eu preciso falar obviamente que eu estou muito feliz de participar dessa conferência missionária, Deus já falou comigo assim de uma forma extraordinária as palavras que foram proferidas aqui, mensagens assim abençoadíssimas abençoadíssimas, eu quero agradecer a Deus por essa igreja amada os pastores, toda a liderança os irmãos amados o pastor Marcelo chegou pra mim hoje e falou bem assim Chico, aqui você se sente em casa aqui é a minha casa aqui é a minha casa os irmãos vêm, falam com você, se preocupam com você aqui eu me sinto muito bem graças a Deus, eu tenho uma notícia pra falar pra dar a vocês irmãos em 2004 até 2011, nós trabalhamos no Amazonas como é conhecimento como é notório isso eu já falei aqui várias vezes mas eu tenho uma notícia muito boa pra dar a vocês hoje a respeito da nossa igreja lá de São Gabriel da Cachoeira ela era igreja indígena continuou sendo igreja indígena passou a ser congregação de uma igreja presbiteriana de Manaus e hoje hoje é um culto de consagração a igreja, ela tornou-se igreja está se tornando hoje igreja por que eu falo isso pra vocês? porque vocês, essa igreja aqui participou ativamente pela fundação daquela igreja participou enviando missionários missionários e assim, eu quero agradecer a Deus e louvar a Deus por esse momento da nossa igreja lá em São Gabriel da Cachoeira igreja que nós temos um carinho muito grande e essa igreja aqui aquela igreja lá tornou-se congregação também dessa igreja aqui porque lá tínhamos missionários dessa igreja então, louvado seja o nome do Senhor amém abram suas bíblias por favor Atos dos Apóstolos Atos capítulo 2 versículo 41 até o 47 Atos capítulo 2 versículo 41 até o 47 eu vou convidar os irmãos aqueles que podem por favor se coloquem de pé e vamos ler a palavra do Senhor eu vou ler eu gostaria somente que os irmãos acompanhassem a leitura das Sagradas Escrituras Atos capítulo 2 a partir do versículo 41 é um versículo muito conhecido eu tenho certeza que homens e mulheres de Deus já pregaram esse versículo aqui e falaram ao coração e a minha oração que Deus fala ao nosso coração através dessa palavra Atos capítulo 2 a partir do versículo 41 então os que aceitaram a palavra foram batizados havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão no partir do pão e nas orações em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos todos os que creram estavam juntos tinham tudo em comum vendiam as suas propriedades e bens contribuindo distribuindo o produto entre todos à medida de que alguém tinha necessidade diariamente perseveravam unânimes no templo partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singileza de coração louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos oremos irmãos Deus nós louvamos ao Senhor nós engrandecemos ao Senhor por tua palavra luvamos o Senhor porque estamos reunidos como igreja e glória a Deus que estamos presencialmente agradecemos ao Senhor por essa palavra que foi lida ministra os nossos corações os que estão aqui os que nos acompanham pelas redes sociais em nome de Jesus essa é a nossa oração amém pode sentar queridos falar em missões e ainda mais aprender sobre missões é não são não é possível a gente aprender e caminhar sem ler pelo menos os livros de atos essa ação extraordinária da parte do Senhor neles nós nós encontramos o espírito missionário presente em todos o texto e como Deus faz a sua maneira e de acordo com a vontade dele ao ler a Bíblia é preciso irmãos distinguir o narrativo do normativo há passagens que apenas descrevem o que Deus fez com determinada pessoa em determinado lugar e determinada maneira e nós precisamos entender isso a partir da luz da leitura da palavra de Deus são narrativas que mostram que ele vai lidar com pessoas em todos os lugares pessoas diferentes culturas diferentes como foi pregado aqui mas o que é mais importante que há também passagens consideradas normativas em que os princípios são estabelecidos e preceitos são dados e esses a igreja e todos os cristãos devem inclusive obedecer e esses são versículos assim riquíssimos da onde nós podemos inclusive tirar várias lições para os nossos dias para a nossa igreja de hoje o evangelho de Lucas o livro dos apóstolos foram escritos como a única obra cujo objetivo era disponibilizar ao novo convertido teófilo as verdades centrais do cristianismo e é interessante que essa palavra chegou até ele e nesse capítulo 2 a gente lê e começa a ter uma visão de como era a igreja primitiva como eles viviam como eles andavam inclusive como eles pregavam a palavra dele e na vida cristã todos nós podemos e precisamos fazer uma avaliação constantemente para ver como nós estamos caminhando como está a minha caminhada como está o meu relacionamento inclusive a minha obediência com o Senhor Jesus como está a minha dependência do Espírito Santo e observe o que o apóstolo Paulo diz na igreja de Coríntios em 2 Coríntios capítulo 13 versículo 5 examinai-vos a vós mesmo se realmente estáis na fé provai-vos a vós mesmo ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós se não se não é já estáis reprovado examine-se eu creio que nós precisamos fazer isso em todo o tempo examinar como está a minha caminhada como eu estou faça um exame a si mesmo quando nós vamos ao médico muitas vezes nós falamos bem assim olha eu estou bem estou bem o médico vai olhar para você e vai prescrever algumas guias para o exame e você quando volta com os resultados ele começa a passar aquela receita com aquela lista de remédios dizendo assim você não está bem ou seja experimente entender o que Deus quer com você e nós precisamos inclusive caminhar com essa perspectiva em que Deus está comigo e eu preciso a todo o tempo me examinar e saber como eu estou ele é meu Deus e meu Senhor meu profeta meu sacerdote meu rei em outras palavras Paulo quis dizer aqui porque nós precisamos perguntar se realmente somos convertidos inclusive e Paulo ordenou isso a igreja de Corinto eu lhe faço a pergunta como você está espiritualmente como você está espiritualmente como nós estamos espiritualmente qual é quão saudável é a sua vida espiritual a única maneira de responder irmãos a essa pergunta é colocarmos diante de um raio x da palavra de Deus e aí nós vamos entender perfeitamente como nós estamos como nós estamos caminhando como está a nossa vida espiritual é como se nós pudéssemos entender o que Deus quer de nós o que Deus quer da sua igreja e desde sexta-feira eu estava aqui ouvindo mensagens Deus nos confrontou Deus nos desafiou mas como estamos como estamos caminhando aqui os critérios que constam são apenas os de Deus e fazer isso nos ajudará a responder quais são as marcas da ação de uma igreja missionária e o tema da nossa mensagem de hoje a igreja missionária em ação um cristão saudável ele será um membro saudável as deficiências de nossa caminhada como igreja na igreja são fruto e consequência inclusive da nossa deficiência espiritual e eu quero aqui chamar a atenção dos irmãos a partir de alguns versículos em que Lucas tão bem escreveu e nos confronta e podemos nos perguntar como nossa igreja está caminhando e quais são inclusive as deficiências de nossa igreja e a partir desta passagem podemos ver algumas marcas de uma igreja missionária em ação a primeira recepção correta do evangelho meus irmãos é impossível viver a vida cristão que Deus exige se não recebermos corretamente o evangelho da salvação morto espiritualmente não pode entender nada espiritualmente se não há uma vida física se não há uma atividade cerebral se não há atividade emocional voluntária nós não vamos caminhar nós não vamos dar um passo à frente somente os vivos podem fazer essas coisas da mesma forma aqueles que recebem corretamente o evangelho da salvação são os únicos que podem viver uma vida cristã correta de acordo com a vontade do Senhor e aí no versículo no capítulo 2 versículo 41 Lucas escreve assim então os que aceitaram a palavra foram o que batizados vamos lá irmãos vamos ver versículo 41 todos então os que aceitaram a palavra foram batizados quase 3 mil pessoas quem não quer participar de uma igreja dessa sem membro da igreja dessa se a gente descobrisse se tivesse uma igreja em que todas as vezes todos os cultos foram acrescentados muitas pessoas vão eu vou lá porque o negócio lá está acontecendo alguma coisa sobrenatural está passando nessa igreja eu preciso conhecer preciso entender mas aqueles que receberam a sua palavra com a palavra a palavra do evangelho pregada pelo apóstolo pedro no dia de pentecostes e a palavra que declarou que jesus havia sido morto por causa do conselho deliberado e conhecimento antecipado de deus e o apóstolo prega aquelas pessoas aceitam aquela mensagem se converte e aí é acrescentado três mil pessoas três mil pessoas mas a missão não foi por acaso jesus estava predestinado a dar sua vida em resgate de muitos que deus por meio de jesus realizou milagres e maravilhas e ele naquele momento começou dando continuidade ao seu ministério e aí as coisas começaram a acontecer milagres e maravilhas confirmando seu ministério de salvação e outra outra prova para desfrutar o favor de deus é que deus ressuscitou dos mortos e nós precisamos entender porque o derramado do espírito santo é algo sobrenatural e aqui aconteceu algo sobrenatural então os que aceitaram a palavra foram batizados havendo acréscimo naquele dia de quase três mil pessoas em outras palavras o crente genuíno é aquele que recebe corretamente a palavra do senhor o evangelho ou seja ele aqui não diz apenas olha ele é cristão mas ele realmente é porque Cristo é o nosso senhor e salvador o seu deus o seu senhor o seu mestre o seu criador o nosso sacerdote e nós precisamos pregar a palavra do senhor e nós precisamos ter coragem de pregar essa palavra e nós precisamos ter ousadia de pregar essa palavra e nós precisamos ter intrepidez para pregar essa palavra quando algumas semanas atrás eu fui em companhia de alguns de dois membros dessa igreja o Néder e o Orlando fizemos uma viagem missionária para o Uruguai ali irmãos dois mil e trezentos quilômetros nós fomos de carro e foi bom que eu pude conhecer os dois membros dessa igreja um pouco mais são uma bênção uma bênção muitas conversas muitas risadas amém irmãos e tivemos contato lá com um missionário que está há 13 anos no Uruguai pregando o evangelho o único missionário da IPB naquele país eu cheguei para ele e falei bem assim olha é tão bom eu gosto eu gosto de conversar com missionários mas o que é que motiva você a estar aqui sozinho você sua família mais dois filhos sozinho durante 13 anos ele falou bem assim Chico pregar o evangelho as pessoas que não conhecem a Deus essa é a minha principal motivação quando eu ouço um missionário falar essa frase eu me pergunto o que é que eu estou fazendo o que é que nós estamos fazendo como igreja não a minha motivação está aqui é sair nas ruas e falar a respeito de Jesus aquelas pessoas que não conhecem e aí quando a gente se depara com um texto desse e aqui nos confronta nos mostra nos dá assim caminhos inclusive estratégias para que a nossa igreja cresça também em quantidade não só em qualidade porque se nós não estamos crescendo irmãos alguma coisa tem de errado se a igreja de Cristo não está crescendo alguma coisa tem de errado e por isso que Calvino disse ao comentar esse versículo 41 ele diz assim olha aqui temos uma declaração da natureza e força da fé na prontidão e na recepção alegre e voluntária da palavra a fé ela deve começar com a vontade e o desejo de obedecer se nós não estamos obedecendo nós estamos em pecado se nós não estamos fazendo aquilo que nós temos que fazer nós estamos em pecado irmãos este é um passo e sem esse passo é impossível viver uma vida cristã que Deus espera de cada um de nós então os que aceitaram a palavra foram batizados havendo uma crescima credia de quase 3 mil pessoas portanto como está a nossa vida espiritual e a gente analisando a luz da palavra do Senhor entendemos perfeitamente precisamos ter a recepção correta do evangelho portanto a primeira coisa que você precisa ter em mente é se perguntar eu recebi o evangelho genuíno ou somente só uma pintura como o pastor mesmo pastor Marcelo falou hoje ou sou apenas uma pintura e não há vida espiritual em minha vida tem umas marcas tem umas marcas em minha vida de um crente genuíno ouço a voz do bom pastor sigo o bom pastor quando ele fala comigo recepção correta do evangelho segundo ponto encontramos no versículo 42 e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas o que irmãos orações segundo ponto perseverança no estudo da palavra veja como isso parece na passagem sobre a igreja primitiva observe perseverar significa de acordo com o dicionário ser firme significa caminhar com foco significa persistir firmemente uma coisa que nós precisamos cuidar constantemente e deve ser constante é aderir a algo é buscar algo e ter sempre aquele foco está constantemente se ocupando inclusive desta coisa e é usado para perseverar nas orações e aqui eu relembro a mensagem do pastor Jonathan em que esta mesma igreja orava constantemente e eles receberam e perseveravam no estudo da doutrina dos apóstolos ou no ensino dos apóstolos a igreja primitiva era uma igreja apostólica fiel ao ensino doutrinário dos apóstolos em outras palavras uma igreja missionária em ação persevera na leitura da palavra se nós irmãos não pararmos em nossa vida se nós não pararmos a nossa vida para ler essa palavra do senhor nós não estamos fazendo aquilo que a palavra nos ensina aquilo que Deus nos ordenou persevere em estudá-la não apenas em lê-la mas em estudá-la em aprender e espere que o espírito santo de Deus vai falar com você com você busque na direção de ser um professor da palavra de Deus busque sim irmão no sentido de ser um verdadeiro conhecedor um professor de toda a palavra quando eu penso isso não apenas assim conhecendo algo da palavra mas sim nos esforçarmos para sermos exemplo exemplo vivo da igreja do senhor e aí o autor de hebreus ele faz essa advertência lá no capítulo 5 versículo 11 12 quando o autor fala bem assim a esse respeito temos muitas coisas que dizer difíceis de explicar porquanto vos tendes tornados tardios em que? em ouvir pois com efeito quando deveis ser mestre atendendo ao tempo decorrido tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido e o autor aqui tem uma reclamação com aqueles irmãos lá e ele não fala aqui aos líderes mas ele está falando aqui a igreja como todo a cada cristão individualmente e ele diz olha não posso continuar falando sobre esse assunto do ofício sacerdotal de Cristo segundo a ordem de Melquisedeque porque é difícil e vocês ficaram lentos para ouvir lentos para aprender sabe por que? embora estejam no evangelho há muito tempo ainda há crianças carentes de leite e não de alimento sólido e Jesus inclusive é o nosso professor o nosso mestre eles já deviam ser professores seu objetivo deve ser um professor da palavra de Deus sabe por que? porque nós precisamos falar essa palavra nós precisamos entender essa palavra nós como igreja precisamos pregar essa palavra uma igreja missionária em anção ela está sempre espiritualmente saudável faz um estudo por si mesmo o objetivo de cada membro é ser um professor da palavra um profundo conhecedor o crente espiritualmente saudável ele não apenas sabe que é seu dever estudar a palavra de Deus mas é o seu dever inclusive viver a palavra de Deus ele não faz assim apenas por porque é seu dever mas ele faz porque também é seu prazer e seu deleite e lá ele procura ver e conhecer a Jesus cada página da escritura sagrada e ele sabe que toda revelação tem apenas uma mensagem a bíblia é revelação do senhor Jesus Cristo e responda irmãos a palavra como Deus espera acreditando suas promessas obedecendo os seus mandamentos e também temendo os seus julgamentos quando nós lemos versículo 42 e perseveravam na doutrina com fervor com dedicação o fim é conhecer a Deus cada vez mais honre-o honrando sua bela palavra receber a Cristo cada vez mais por meio da palavra de Deus você sabe que nós não somos mais como Jesus sabe porque porque a sua palavra não é estudada ou não é vivida como deve ser feita precisamos ser praticantes e a igreja primitiva ela colocava a palavra em prática e quando nós percebemos isso entendemos perfeitamente que nós precisamos ter a recepção correta do evangelho perseverança no estudo da palavra a missão da igreja o seu testemunho cristão ao mundo da sua família depende exclusivamente da saúde de sua igreja se nós não somos uma igreja bíblica estamos em pecado se nós não perseveramos na leitura da palavra estamos em pecado e a missão da nossa igreja de cada um de nós é glorificarmos a Deus através da leitura da palavra é orarmos ao Senhor e quando eu penso isso eu percebo claramente como muitas vezes nós estamos distantes da nossa responsabilidade como igreja e aqui eu conto uma outra experiência que eu tive esta semana fui convidado para conhecer a igreja cigana não sei se vocês conhecem mas aqui em Caldas Novas há um movimento de convertidos ciganos e lá está o reverendo reginaldo e a leonor dois irmãos preciosíssimos crentes ele tem 62 anos ela tem 59 e eu fui e foi muito interessante porque a ideia que eu tinha de igreja era que tivesse um espaço e eles tivessem se reunidos e aí quando eu cheguei lá Caldas Novas não conhecia Caldas Novas é extremamente quente estava 39 graus irmãos e o negócio estava assim difícil e eles pastor vamos caminhar vamos conhecer a cidade vamos visitar dois acampamentos ciganos e eu fui logo de manhã quando eu cheguei e aí ele falou bem assim olha pastor fala o seguinte não converse com as mulheres converse somente com os homens e se eles oferecerem um café você aceita aí o benção vamos lá fui lá o irmão estava pregando lá e aí viu uma mulher falar comigo já virei assim para que ela não falasse comigo porque não pode falar e aí eu fui falar com os homens aí depois ele falou não pastor aqui alguns são crentes quando a mulher vem falar com o senhor porque ela é crente se ela não for não dê nem a mão tudo bem aí não me ofereceram o café só esperando ele falou olha o senhor pode observar vai ser um pouco assim difícil mas assim o senhor aceita e aí pule a tarde umas 4 horas da tarde como dizem na minha cidade sol pino torrando mesmo e aí eu fui no outro campamento e aí chegamos lá uma luna azul um calor acho que já tinha passado os 39 estava lá assim suando demais suando demais e aí eu sentei lá e conversando com eles e conhecendo um pouco eles e aí eu vi o movimento de uma senhora uma irmã chamada Júlia ela fala e eu vi o movimento lá e disse olha vai sair um café e aí conversando e ela falou bem assim pastor o senhor quer um café? eu disse irmã já estava esperando por isso aí veio aquele café abençoado e tomei aquele café abençoadíssimo e ela falou bem assim olha quando acontece que quando o missionário vem aqui eu sei que é enviado por Deus e se esse casal aqui não saísse da sua casa para pregar o evangelho para nós nós não teríamos conhecido o Deus maravilhoso transformador e nós damos aqui graças a Deus por esse casal que está fazendo um trabalho muito bonito entre a gente mas só que esse casal vai embora esse casal vai se aposentar e não tem nenhum missionário para assumir esse trabalho e aqui eu faço um apelo vamos orar para que Deus levante quem sabe missionários dessa igreja para trabalhar entre os ciganos não é longe não irmãos é aqui a 300 quilômetros 300 e poucos quilômetros amém? o amém não sentir firmeza não mas vamos orar irmãos a missão da igreja é pregar o evangelho e nós precisamos envolver inclusive as nossas famílias nesse movimento missionário e evangelístico e aqui a gente entra no terceiro ponto participação saudável na vida eclesiástica da família vejam no versículo 42 e perseveravam na doutrina dos apóstolos na comunhão no partir do pão e nas orações já vimos que no versículo 41 aqueles que receberam a palavra do evangelho pregado pelos apóstolos Pedro aqui ele fala a respeito ele prega as pessoas se convertem e Lucas fala aqui a respeito olha então no versículo 41 então os que aceitaram a palavra foram batizados mas como eles fizeram como foi o processo geralmente quando alguém começa a caminhar com Jesus aqui tem uma sala uma classe em que os catecúminos mas aqui acontece o seguinte acontece diferente eles fizeram isso por meio do batismo e foi imediato eles entraram na igreja se tornaram membro e aí eles tinham um acompanhamento um acompanhamento da palavra e dos estudos e assim eles se filia-se eles se filia-se e tornam-se membro da igreja e isso não era na realidade isso não é uma opção na realidade é algo muito natural e eles acontecem e acontece isso eles tornam-se membros na realidade isso é um dever de todo cristão todo cristão tornar-se membro da sua igreja e também o fruto natural da obra é um processo natural e também o fruto natural da obra do Espírito Santo no coração de cada crente genuíno isso acontece isso é normal isso é natural mas por que eu digo isso? porque esse é o fruto do Pentecostes foi fruto da pregação de Pedro quando três mil se converteram e detalhe naquele momento quando se converteram havia mais ou menos 120 pessoas e se você parar em um momento e começar a ler Atos dos Apóstolos você vai entender perfeitamente que aqui Lucas ele contabilizava a quantidade de crentes na igreja vocês veem mais lá na frente e acrescentavam e aí eles falam bem assim olha já ouviram a palavra ele já para de contar que o negócio começa a crescer quando nós falamos aqui três mil provavelmente isso é bem mais e aí passa cinco mil vinte mil e a igreja começa a crescer ou seja o que a Bíblia está nos ensinando aqui que nós também precisamos crescer em quantidade o que está claro aqui que nós a pessoa chegou caminhou com Cristo tornou-se membro então vamos crescer em quantidade mas aqui também nos mostra aqui olha tal devoção ao sino dos apóstolos da membresia na igreja visível é obra do Espírito Santo é por isso que ele nos diz e cerca de três mil pessoas foram adicionadas naquele dia foram adicionados como membros e aqui o batismo dá o início ao discipulado os cristãos cristãos pela igreja pelos líderes da igreja podemos ver isso na grande comissão quando Jesus fala lá aos apóstolos e assim vai detalhe nesse momento aqui no crescimento dessa igreja a coisa estava acontecendo e os apóstolos estavam pregando o evangelho em outras cidades mas eles não apenas somente tornaram-se membro eles começaram a viver essa igreja entraram na própria vida da igreja perseveraram aderindo de corpo e alma com todo que tinha a vida eclesiástica eles não paravam aqui irmãos para ficar com picuinha a ideia deles era viver o evangelho era viver aquela coisa maravilhosa da igreja em que cada um se preocupava com o outro cada um se importava com o outro cada um irmãos pegava o telefone e ligava bem assim olha se fosse tivesse telefone naquele tempo olha como é que você está como é que você está caminhando aí você está precisando de alguma coisa não vamos sentar vamos orar vamos ler a palavra do Senhor eu creio que isso está faltando em nosso meio nós estamos assim tão preocupados com tantas coisas que nos acontece que nós estamos deixando de priorizar algo muito importante que é parar e orar e perguntar como nós estamos como seu irmão está veja como é que você cumprimenta um outro aqui oi irmão tudo bem tudo na paz tudo bem tá tchau a raridade você para e pergunta como você está você está precisando de alguma coisa deixa eu orar por você você está preocupado com alguma coisa irmão senta aqui vamos orar precisamos colocar esse evangelho que essas pessoas estavam vivendo que essas pessoas estavam inclusive pregando que essas pessoas irmãos estavam vivenciando veja no versículo 44 44 e 45 todos os que creram estavam juntos tinham tudo em comum e no versículo 45 vendeu as suas propriedades de bens distribuindo o produto entre eles entre todos à medida de que alguém tinha necessidade não estamos dizendo aqui que você precisa vender seus bens e distribuir não estamos dizendo isso aqui e a bíblia não está ensinando isso isso foi algo especial e foi obra do espírito santo mas podemos ver a realidade prática que é a comunhão dos santos todos eles compartilhavam juntos não havia grupos pequenos onde ninguém mas alguns se encaixavam não todos se encaixavam naquela vida naquele momento especial da igreja quando a igreja estava nascendo quando as coisas estavam acontecendo nem a prática de que estou fisicamente perto mas distante do amor pelos meus irmãos eles cuidavam eles se preocupavam com a necessidade dos outros eles deram inclusive seu dinheiro para atender a necessidade de outros eles cuidavam um dos outros das viúvas dos órfãos eles viviam a palavra do senhor e no partido pão e no partido pão não apenas um crente saudável é dado a ouvir a pregação apostólica mas vivenciá-la no ensino dos ministros do evangelho eles tentaram aprender completamente tudo o que Deus ensina na palavra mas também irmãos eles abriam suas casas olha venham aqui participe conosco seie conosco partiram o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e sigileza de coração convidemos uns aos outros para orar para compartilhar as grandes bênçãos do senhor nós temos grandes bênçãos muitas bênçãos para compartilhar com os outros eu quero concluir aqui irmãos lendo o versículo 47 eu queria quero convidar os irmãos para que nós lêssemos esse versículo 47 louvando a Deus enquanto isso o que a bíblia está dizendo aqui que toda reunião novos crentes iam sendo acrescentados literalmente aqueles que estavam sendo salvos e aqui eu destaco o quarto e último ponto participação ativa na evangelização dos perdidos nós precisamos evangelizar Deus é o grande evangelista ele é quem por meio da sua palavra por meio do espírito santo efetivamente atrai a fé mas há algo importante a ser observado nesses versículos Deus trabalha por meios e o meio que Deus usa para a salvação dos pecadores sabe o que é irmãos? é o testemunho da sua igreja os crentes não iam à igreja apenas para aprender ou celebrar os sacramentos eles deram testemunho de verdade eles viveram a verdade de tal forma que atraiu os não crentes os perdidos e a igreja pregou o evangelho aos não crentes e a igreja orou para que Deus abrisse as portas enquanto os milagres e maravilhas como diz o texto eram realizados pelos apóstolos uns pregavam outros oravam outros viviam aquela palavra sabe o resultado de tudo isso? Deus estava acrescentando mais e mais pessoas àquela igreja e o acrescentar irmãos chegou a um ponto de Lucas não ter mais como contar adorar a Deus é uma prioridade a luz da palavra de Deus como está a sua vida como está a nossa vida nós precisamos pregar a palavra aos perdidos seria impossível irmãos nós chegarmos aqui depois de tantas palavras que foram pregadas aqui e nós não termos nenhum não chegarmos diante do Senhor e falamos Deus eu quero ter um compromisso com o Senhor pelo menos orar por uma pessoa não convertida eu quero ter um compromisso com o Senhor vou chegar no fim do ano e ser acrescentado mais membros à minha igreja eu quero ter um compromisso com o Senhor por orar por essas pessoas que tem entrado aqui e tem ouvido a palavra do Senhor eu quero ter um compromisso com o Senhor por aquelas pessoas que tem nos acompanhado pelas redes sociais e tem dado aquele feedback olha gostei da mensagem gostei da palavra eu quero orar por essas pessoas Deus pode muito bem mudar a nossa realidade para somente glorificar o teu santo nome a igreja missionária em ação tem uma boa recepção correta do evangelho perseverança no estudo da palavra participação saudável na vida eclesiástica da família e participação ativa na evangelização dos perdidos que Deus nos abençoe que o Senhor nos guarde em nome de Jesus e o Senhor nos guarde